Música Espiralize 200 gramas de abóbora. Num tacho, aqueça 500 ml de leite, junte raspa de um limão, 20 gramas de manteiga e 200 gramas de açúcar. Deixe dissolver em lume brando. Separe 4 ovos e guardas claras. Ao tacho, adicione a abóbora espiralizada e as gemas pouco a pouco, sempre a mexer. Música Deixe engrossar. Sirvem taças e polvilhe com canela e nozes. Música